Querido amigo Rony Telles, você e os seus telespectadores, é a vocês que eu quero me dirigir. E pra isso, eu vou até tirar o meu chapéu, que é a minha fantasia de trabalho, pra conversar um pouco mais sério com vocês, porque afinal de contas, domingo tá aí. É dia de eleição, e como vocês bem sabem, eu, o biólogo Henrique, estou vindo a candidato, deputado federal, 4090 pelo PSB, coligado com o Lula, ok? Então é coligação com o Lula, partido de esquerda, estou vindo o candidato, e eu tenho um acordo com o Rony Telles a ser cumprido, e eu quero contar pra vocês, e continuar firmando o meu acordo com o Rony Telles. Eu e o Rony já nos conhecemos há um longo tempo, muito antes dele fazer 100 mil seguidores no YouTube, e a gente já achava que isso era fantástico, hoje ele tem mais de meio milhão, e eu também. Mas, há um tempo atrás, eu e o Rony Telles, havíamos combinado de que os dois iriam vir candidatos a deputado federal, mas não para por aí não, porque a ideia era a seguinte, os dois vêm candidato, e aquele que conseguia entrar, se um ficar de fora, um leva o outro, porque a gente queria montar a bancada da ciência, educação e sustentabilidade, que também são pautas da esquerda, eu já vou conversar isso com vocês. Mas, basicamente, foi isso, um acordo entre Rony Telles e eu, só que no decorrer do momento, o Rony não conseguiu se candidatar, mas comigo, palavra é palavra, e mesmo ele não conseguindo se candidatar, o acordo perdura, e eu vou aqui publicamente falar com todos vocês que seguem o Rony Telles. Se eu eleito for, Rony Telles vai trabalhar comigo? Sim, até porque a gente precisa de alguém da comunicação lá, que seja muito bom e que seja amigo. E não só isso, né gente? O que eu quero mesmo fazer é fomentar que Rony Telles também seja candidato para a gente, enfim, montar a tal bancada da ciência. Pois é, vou fomentar para que ele venha na próxima também. Então, para você que é ouvinte, que vê aqui o canal do Rony, e que me vê aqui de vez em quando, eu quero pedir a chance do seu voto, que é um voto da esquerda, e é um voto para o Rony. Você não gosta do Rony? Pois é, o Rony vai estar comigo, e isso aqui é promessa, cara, e promessa, no meu ponto de vista, é dívida. Olha, eu e o Rony temos essa ideia de levar para lá essa espécie de bancada da ciência. Porque da bala da Bíblia e do boi já tem, e está cheio, e está trazendo retrocessos para o Brasil, ao ponto de nos colocar uma espécie de idade média meio Mad Max. É, algo terrível. Aí, não preciso nem falar que existem Damares da Vida, Weitraubes da Vida, Vélez da Vida, Ricardo Salles da Vida, e por aí vai. A gente precisa de desenvolver o país. E eu quero lembrar que uma das minhas propostas é justamente transformar as bolsas universitárias, reajustar as bolsas universitárias e transformá-las em uma espécie de salário-pesquisa, porque é a maior sacanagem que fazem com os nossos jovens. Só para vocês terem uma ideia, 95% da ciência produzida no Brasil é produzida pela universidade pública. E, no entanto, as universidades não recebem os estudantes no horário feito para estudante. é feito para filho de rico. A gente precisa mudar isso. E não só isso. As bolsas que são recebidas não servem para descontar para aposentadoria. Tu já imaginou? Você trabalha, você estuda e trabalha ali entre 10 a 20 anos da sua vida, para quem sabe um dia ser um professor universitário, e não desconta para aposentadoria, gente. Olha que absurdo. Pois é. É o que fazem com os nossos jovens. Mas 95% da ciência brasileira é feita pelos nossos jovens. E aí o que a gente faz com eles? Sarjeta. Isso tem que mudar. Precisamos reajustar essas bolsas, porque ciência não é feita por máquinas, mas sim feita por pessoas. E transformar as bolsas em salário-pesquisa pode mudar bastante a perspectiva da ciência no país, trazendo muito desenvolvimento, fomentando para o Brasil espécies de vales do silício, sabe? Onde se desenvolvem coisas como o próprio Mark Zuckerberg, que o Facebook foi feito por aí, algo parecido dentro da universidade. Isso é comida na mesa do trabalhador. E eu quero lembrar também, para poder finalizar esse vídeo, que sim, as pautas ambientais da educação, olha, a ciência, também são pautas da esquerda. Eu tenho tido muita dificuldade em mostrar isso para as pessoas, principalmente no quesito da fauna silvestre, aonde ao invés de se preferir um biólogo formado, que sabe o que está falando, se prefere um cara, sei lá, um cara que fala qualquer coisa do capim verde ou um hambúrguer vegano, e isso não resolve o problema. São 475 animais silvestres, milhões, 475 milhões de animais silvestres, mortos nas rodovias todos os anos. Os setas, centros de triagem de animais silvestres, estão jogados. Você simplesmente não consegue receber os animais adequadamente e eles ficam lá atropelados, arrebentados, quebrados, a mercer. Não só isso. Vale lembrar que nós vivemos na maior biodiversidade do mundo. Prefeituras, defesa civil, polícia rodoviária, polícia florestal, todo mundo resgata animais e plantas, oriundas do tráfico, atropelamento e etc. E não sabe o que fazer com esses bichos ou plantas, acabam soltando a esmo. Pois é, falta concurso para especialistas, como biólogos, zootecnistas e veterinários nessas prefeituras. Eu estou falando de emprego para todo mundo, porque você precisa do cara especialista ali, senão acaba fazendo aquele problema, o cara pega uma pita ou exótica que causa problemas ambientais e acaba soltando aqui no país. O que eu quero é comida na mesa de quem é profissional. O profissional merece respeito também. E é por isso que eu lembro do piso salarial, no qual eu também defendo o de todas as classes. É muita sacanagem que fizeram com a enfermagem. É sempre a mesma coisa. Vai quebrar a indústria. Lembra quando você diz que as mulheres deveriam ganhar mesmo que o homem? Pois é, a indústria tinha a mesma desculpa. Vai quebrar a indústria. Lembra quando a mulher precisava, precisa, né, tirar licença para a maternidade? Não, vai quebrar a indústria. Quebra nada. Não quebra nada. Eu defendo o piso salarial para todo mundo, pode ter certeza disso. Todas as minhas pautas são pautas de esquerda. Mas a gente precisa fazer com que a esquerda entenda que estas pautas, assim como as pautas como pronome neutro, a pauta LGBTQIA+, a pauta de defesa das mulheres, a pauta de defesa, a pauta contra o racismo, todas são pautas importantes de esquerda. Mas o meio ambiente assim se também é. E não temos um outro planeta. O meio ambiente está aí urrando, sabe, bora aderir ao biólogo Henrique, 40, 90, afinal de contas, eu já trabalho até com cobra peçonhenta e tenho um compromisso fechado aqui com o Rony Telles. Porque é preciso saber muita ciência para fazer a preservação ambiental. E eu posso de cara dizer e provar para você que o meio ambiente precisa de estar com a esquerda. Sabe por quê? Porque não existe preservação ambiental sem comida na mesa. Então a gente precisa ensinar essas pessoas a como ganhar dinheiro com ecoturismo para ter comida na mesa e preservar o meio ambiente. Não foi assim com o projeto Tamar? Ao invés de você simplesmente condenar os caçadores, você deu emprego a eles e ajudou a preservar as tartarugas. A gente vive na maior biodiversidade do mundo. Precisamos de fazer com que as pessoas entendam que a floresta em pé vale mais que a floresta deitada. E para isso a gente precisa ensiná-los a colocar comida na mesa preservando. Gente, se é do Rio de Janeiro, não esquece do biólogo Henrique. Vamos colocar lá dentro quem sabe do que está falando. Quem sabe de meio ambiente. Chega de ouvir essa galera que não sabe nem por onde a galinha mija. Vamos colocar alguém que sabe. E o Rony está comigo e eu estou com vocês. Tamo junto, galera. Até domingo. Biólogo Henrique 4090.